Nazaré, pessoal, estamos chegando em Nazaré já aí, ó. Vocês vão conhecer a cidade de Nazaré, recuoca no baiano. Cidade famosa pela vira dos cachinchins. O artesanato, é, o artesanato é forte aqui. Você compra essa panela de barro, a que você acha também, ó. E eu me andava desprezado, agora eu tô apaixonado pela menina que eu olhava a cabeça. Eu que não fique comigo, nada vai faltar. Eu vou ser por lá, minha menina dos cadeiros. E eu ia abastecer aqui, então eu vejo ali que dá pra chegar lá atrás. Eu vou deixar pra abastecer lá pra Valência. É, fica, né, vai barato, aí a gente vai botar um posto mais um posto. É, agora a gente vai pegar a saída pra Nazaré, ou a saída pra Valência. E continuar a BR-CBA001. A gente subir direto aqui, vai cair em Santo Antônio de Jesus. Dentro de Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus pega a 101, né? É. Então que a gente vai descer aqui, em sentido Valência, Borro de São Paulo. A cidadezinha bem aconchegante, pessoal. Quem nunca conheceu, venha conhecer. Olha o Pogzinho ali, bonito. Olha aí, Pog. Olha lá em cima, né? Olha o Pogzinho ali, o Pog. Não pula ali não? Não, tá com a grade. Uma telazinha ali. Vamos pular por cima da... Não, ele é pequeno, não chega a pular não, mas é bonitinho. Não é brabo assim não, né? É igual a Bey. Mocinha. É. Lá vamos nós, ó. Lá vamos nós, ó. Todo mundo pegando a Rota de Fuga. Pegando aqui o atalhozinho aqui. Tem que dar a volta por lá. Sai lá, né? Aí você entra aqui, você já sai do outro lado da pista. É que é bom que só passa a carro pequeno. É. Aí você já sai da outra pista sem precisar dar essa volta. Aí a gente já vem por aqui, não? Coloca. Al limpia da cama da boca da boca. É. E aí Tô com saudade de ti. Deixa louco de meia sua boca. Chamada e safada. Esplenado, nóis dançoado. Já me ajude. Me caber. É da barra da raba. Eu tô com saudade de ti. Deixa louco de meia sua boca. Chamada e safada. Espelado, nóis dançoado. Balença, 44, Taperoa 62, Nilo Peciano 71 e Tuberá 90, lá vamos nós, mais 71 quilômetros, cerca de uma hora e quarenta minutos. E é um verde aí agora, vai tudo, um trecho das estrelas mais bonitas aqui, tudo verdinho aí, esse nó que tá chovendo muito. Ah, é... Você é meu amante e namorado A noite inteira eu quero me ver O estrado do meu prazer Quero uma noite perfeita Disfrutaremos a vida entre nós O que está mostrando O que está mostrando É brincadeira Quero uma noite perfeita Quero uma noite finita Porque eu sou do mundo Ele está andando na cidade Aquele cara ali Entra a moto e o ponto Passou assim Esse é o palmotor Esse é o palmotor Comberá, Camamu Travessão, Valença, Taperá E a gente está chegando E nessa rota E aqui já saiu de Nazaré Já estamos na Bia 001 de novo É um trecho de estrada Muito bonito aqui É um trecho de estrada Olha o que que eu gostei Não me terá Não me terá Quando eu me puse eu, contigo Diz o que você quer de mim Diz o que você busca de mim Você me pegou no meu coração E me deixou baixo O que é meu coração É um trecho de estrada E a gente está ajudando A gente está me abstenindo É um trecho de estrada E aí O que é meu coração O que é meu coração É um trecho de estrada Daqui pra Valença, tá cerca de 20 minutinhos, andando na velocidade normal de 100, 110, 20 minutos. Acompanha a gente a nossa viagem aí, ó. Deixa você vir aí de conhecer esse verde maravilhoso aí, ó. Chega lá em Valença, lá tamo junto.